Olha só, a nossa equipe flagrou, você vai ver ao vivo, a situação de um dono, de um proprietário de uma residência, que ele estava incomodado com os motoristas que estacionavam na porta da casa dele. Aí, qual foi a alternativa que ele encontrou? Lá é um condomínio, né? Olha qual foi a alternativa que ele... Olha o que é que ele fez na rua. Olha quem está lá para contar a história para nós. Está aí o Francisco Lima, ele está ao vivo lá. Cadê a imagem? Mostra a imagem aí, Francisco Lima. Antes de você começar a falar qual foi a alternativa que ele encontrou lá. Olha aí, ele colocou manilhas de concreto na porta para o povo não estacionar. Fala, Chico Lima! Fala, Lucinha, Madeira. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Essa decisão radical aí que os moradores desse condomínio, que fica localizado aqui no bairro Cabral, tiveram para tentar coibir o estacionamento de veículos aqui na rua, que tem atrapalhado bastante a entrada no estacionamento. A gente pode ver que aqui é uma garagem, onde eles colocaram nas bordas aqui da garagem, nas laterais da calçada aqui da entrada da garagem, para tentar impedir, e conseguiram, né? Que os carros, eles estacionassem na rua. Essa é uma região que tem muitos órgãos públicos, Amadeu. Aqui, logo aqui próximo fica o Tribunal de Justiça, fica a Assembleia Legislativa, fica o Tribunal Regional Eleitoral. Então, aqui tem uma grande movimentação de carros, e acaba que todas essas ruas aqui, laterais, elas acabam ficando cheias de veículos. Gente que vem para cá precisando de algum atendimento, acaba estacionando e impedindo a livre circulação de outros veículos, e até de pessoas, porque alguns ficam parados na calçada. De todo modo, foi essa a alternativa encontrada por esses moradores, para tentar facilitar o acesso deles à casa, né? Eles moram aqui e ficava difícil. Eu estive conversando aqui com o pessoal que mora na região, disseram que antigamente eles colocavam cavaletes, para impedir, olha só, aí o carro está conseguindo entrar, a gente mostra aí o carro conseguindo entrar com facilidade. Isso aqui, antes das manilhas, era praticamente impossível, porque muitos carros ficavam parados e dificultavam. E antes eles colocavam alguns cavaletes, mas os motoristas vinham, tiravam os cavaletes e acabavam estacionando. Só que essa decisão radical de colocar essas manilhas é proibida de acordo com o Código de Postura do município. E quem vai explicar isso melhor para a gente é o Enéas Costa, que é o gerente de fiscalização da SDU Centro-Norte. Enéas, isso é proibido. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Madeu. Realmente isso é proibido. O Código de Postura é bem claro. Ele diz que não pode impedir o trânsito público, né? A via pública. Qualquer obstáculo fixo é proibido, porque impede o trânsito de veículos e de até de pessoas. Uma pessoa, às vezes, pode querer passar aqui, uma emergência, necessidade, não pode. Justamente porque um carro não pode estacionar aqui. Ainda que a razão para isso, a justificativa, seja uma justificativa, digamos, válida. Quer dizer, eles estão tentando facilitar a entrada dos moradores. Aqui é a casa deles, eles querem entrar e tem essa dificuldade, às vezes até impedimento, porque os carros estacionam em local proibido. Isso há outros meios de se resolver. Sim, o próprio estado do condomínio pode até, com esse trânsito, pode até demarcar uma área sem ter proibido estacionar, porque aqui a via é apertada, pode ser feito um estudo para determinar alguma área que não pode vir a ser proibido estacionar. Isso já facilitaria a entrada no condomínio deles. Mas, nesse caso, realmente foi uma atitude bem drástica e não foi comunicada a ninguém. É uma atitude que tem que ser proibida aqui na cidade de Terezinha. E o que pode ser feito agora? Que a gente tem duas, cinco manilhas pesadas, a gente olhou ali, tem concreto dentro, tem terra, areia. E isso aqui, é a SDU quem vai fazer a retirada ou vai ser solicitada as pessoas que colocaram que façam essa retirada? Primeiro a gente vai solicitar do condomínio fazer essa retirada, dando um prazo razoável para eles possam fazer essa retirada. Caso não venha retirar, a Prefeitura vai multar o condomínio e vai fazer a retirada por conta própria. Há um prazo para isso? Acho que há um prazo que dá para fazer isso dentro de duas horas. Chico Lima. Ótimo, então. A gente agradece a participação do Enés Costa. Oi, pois não, Amandir? Primeiro eu queria que o café mostrasse, além de ser de concreto, mostrasse as manilhas, quer dizer que além de ser de concreto, ainda colocaram terra lá dentro, é? Aí foi para, meu amigo, foi para não tirar, foi para não sair. Ela tem lá, ó. Está cheio de terra lá, meu amigo. Aqui a gente vai levar um saco de cimento. Isso aqui é saco de cimento. Aqui tem cimento dentro, aí, ó. Realmente está cheio aqui. É para não tirar realmente. Eles não querem que seja retirado. Ô, Chico Lima, agora eu percebi também que há um trecho mais à frente aí onde não há as manilhas e que os carros estão estacionados. Não, não é? Para o outro lado, café. Para o outro lado, café. Para o outro lado, café. Ainda dentro do condomínio, né? Quer dizer, na área do condomínio. E eu perguntaria até... Eu estou vendo carro de um lado e do outro. Não é proibido, não, colocar dos dois lados? Como é que é aí? Tem as placas? Existe sinalização aí proibindo? Olha, placa é proibida estacionar. Aqui não tem nenhuma, Mandeu. Só que, como você falou, nós temos carros parados dos dois lados da via. É algo que também dificulta o trânsito de veículos aqui, não é isso, né? Sim. Realmente, como a própria largura da via pequena, pode ser um caso desse trânsito aqui dar uma olhada e proibir um de um lado ou de outro da avenida até facilitar o estacionamento, a entrada do pessoal no condomínio. Isso, Mandeu. Você está observando essa rua aqui. Como eu falei, essa rua é próxima a vários órgãos. Tem a OAB, tem a Assembleia, tem o Tribunal de Justiça. E se a gente fizer, der uma volta aqui agora, todas as ruas vão estar nessa mesma situação que você falou. Estacionamento, carros parados dos dois lados da via e apenas um pedacinho da avenida ou da rua pra poder haver a circulação realmente. Circulação de veículos aqui é muito difícil, Mandeu.